E agora, rapaziada? É o momento que todo mundo esperava. Jorge, eu escolho você. Puta que pariu, viado! Ok, Jorge, a gente já treinou muito pra isso. Então agora é o momento da gente mostrar pro público o que a gente aprendeu, beleza? Fica aí rapidinho que eu já tô preparado aqui, ó. Cadê? Já tô com o meu 38 aqui, ó. Que não é um 38, mas vamos fingir que é. E pode se preparar que a gente já tá treinado. Eu treinei muito pra isso. Treinei só um minutinho antes de gravar, mas pode ter certeza que eu não vou errar, hein. Vamos, paramos o tempo, jogamos pra cima, pegamos aqui. Não, não era assim não, porra. Dei mão ali. Calma aí, comecei errado. Relaxa, relaxa. Bora! Au! Caralho, hein? Aê, aê! Jorge, Jorge, como que a gente aprendeu, Jorge? Como que a gente treinou, Jorge? Você tem que morrer, Jorge. Jorge! Finge que eu dei o tiro lá em cima quando ele tava lá e que eu acertei todas as conversas, beleza? Olá, gente, meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Zezão. E esse aqui é meu amigo Jorge. Bonitinho e cauteloso. E hoje, Jorge, nós iremos fazer coisas muito mais loucas. Porque hoje eu aprendi uns negocinho maneiro. Hoje eu tenho coisas novas pra você ver que você não tem nem noção, rapaz. Então se prepara. E hoje a noite é uma criança. Eu sei que não tá de noite, mas o dia e a noite também é uma criança. Porque eu posso dizer o que eu quiser. Se a noite e se é o dia, foda-se. E eu que falo, eu que mando, beleza? Então vamos lá, Jorge, que hoje nós vamos fazer uma baguncinha de leve. Sem mamar no pau, Jorge. Tá maluco? Respeita aí as crianças. Então, Jorge, ó. Se liga no que eu aprendi, ó. Eu aprendi um bagulho muito louco. Não vai deixar de ser Jorge pra se tornar Jorgeão, moleque. Não vai deixar de ser meninguino assim, ó. Meninguino. Porque ninguém tá te respeitando com esse tamanho. Porque, porra, olha só teu tamanho baixinho, ó. Eu só consigo ser maior do que tu ainda. Eu consigo até ser maior do que tu se eu esticar o pezinho assim. Mas agora, com isso aqui, ó. Que eu aprendi. Cadê isso aqui, ó. Com isso aqui, eu aprendi a te transformar num grande Jorge. Isso aqui que tá escrito aqui é Jorge, beleza? Não, não, não é um F. Isso aqui é F de Jorge, beleza? Aqui a gente mete um Jorge de dois metros. Vamos meter um Jorge de dois metros só pra ficar leve, leve. Jorge de dois metros. Esse aí, porra, é um marido com brabo. Então vamos ver um Jorge de dois metros. Jorge de dois metros. Aí, bateu com o saco na minha cabeça, filha da puta. Caralho, é o cabeção. Dá até pra ver que tá puta aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é teu papai. Vem cá, vem conhecer teu papai. Tá com vergonha, tá com vergonha? Abaixo do braço, porra. Respeita o Jorge. Jorge, meu amigo. Que piroca é essa, hein? Deixa eu ver se eu consigo te levantar aí, Jorge. Rapidinho. Calma, Jorge. Eita, vai bater de cabeça aí no chão. Levanta aí, Jorge. Jorge, não tem cara de mal, não tem? Caralho, Jorge. Tu não tem peixe não, né? Deixa eu pular aqui, ó. Toma. Tu é grande, mas tu não é tu não, hein, moleque. Toma porra de mim, calma. Ai. Calma, calma. Deixa eu pegar a cadeira aqui. Calma aí, rapidão. Vai ficar grande aí. Agora quer ficar tirando marra comigo. Olha a cara do filho da puta. Nem olha no meu olho mais. Isso aqui é a vida das garotinhas que fica pegando os malucos mais velhos aí, ó. Estou me sentindo elas que tem que ficar subindo na mesa para poder pegar. Toma, filho da puta. Vou te dar outro, vou te dar outro. Quero cair na porta contigo. Vem aqui. Vem aqui pro chão de orelha aqui. Tu é grande, moleque. Mas tu não é dois não. Eu ainda te como na porrada. Vem, moleque. Sai, cadeira. Sai, cadeira. Porra. Sai, socorro. Quero saber que ele é grande. Tem nem que falar. Ah, ele é grande pra você, Zezel. Não vai aguentar não. Vou aguentar o caralho. Vem. Vem no Manamano. Vem. Eu e tu. Vai ser grande, mas eu te dou uma cadeirada na cabeça. Aí que que adianta ser grandão, mas nunca seguir fazendo a mão comigo. Vem. Pô, tu vai acabar morrendo sozinho. Tá ligado nisso, né? Moleque. 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 Filha da puta. Que que te adianta ser grande e nunca seguir fazendo a mão comigo com baixinho? Sou baixinho, mas sou forte, moleque. Tudo magrinho do pau grande. Mas já vimos que o grandão, ele dá mole, né? Porque ele é muito grande e ele não consegue levantar. Vamos tentar fazer um pequenininho. Um miniminho. Vamos ver se ele consegue fazer um menorzinho. Bora ver. Oitenta, vai. Esse aqui é fofinho, moleque. Não dá nem pra levantar os centros. Ah. Bonito. Bonito. Agora eu quero ver o menor. Quero ver como que ficaria o menor. É bonito. Mas pode tomar uma porrada na boca também. Isso aí. Tem que aguentar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Pequenininho. Toma uma porrada e aguenta aquele grandão ali, ó. Tomou só uma cadeirada e morreu. Beleza. Esse aqui é o tamanho do Jorginho. Aqui não tem nem pescoço. Hahaha. Olha aqui que fofinho, cara. Olha que lindo. Olha o Jorginho. Não dá tempo pra botar no bolso. Não. Acho que não dá, não. Olha o pescocinho do menino. Hahaha. Carinha dele. Carinha dele. Ah, que filha da puta bonito, cara. Desgraçado. Esse aí é muito fofinho. Muito bonitinho, ó. Ô, chefe. Você... Desculpa. Eu sei que você é novo aqui, mas olha pra cara dele. Moleque, tem meu mascote. Esse aqui que se foda. Calma aí. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Você que se foda. Foda, morre. Rapaziada, vocês tem que aprender que assim que der um tiro na cabeça de vocês, vocês tem que morrer. Porque é mais bonito vocês morrendo com dois tiros. Acaba toda a graça do bagulho. Tipo isso aqui, ó. Exato. É assim que tem que ser. Tem que morrer de primeira. Entendeu, né? Você não mata porque você é fofinho. Você vai ser o mascote, tá? Só tem que saber levantar direito. Levanta direito. Levanta bem pra cara... Aí é foda, tá passando vergonha. Fica em pé. Vamos tentar fazer outro, vai. Mas também conseguimos fazer o menor ainda. É. Ele vai morrer sozinho, quer apostar com ele. Agora a gente mete um cent... Não. A gente mete dois centímetros. Boa. Olha, olha. Esse aqui. Esse aqui dá pra botar no bolso. Esse aqui dá pra botar no bolso. Vem cá, vem cá. Ih, mané. Ta cabeça tá um pouquinho fodida aí. Caralho, a cabeça desse aqui tá molona, mané. Levanta aí. Tenta levantar aí. Caralho, tu ainda não conseguiu levantar, viado. Ah, esse aqui tá com a cabeça torta, mané. Olha a cabecinha desse aqui. Ah, consegui, né? O pescocinho. Tu não é pescocinho agora. É muito pesado, moleque. Não para quieto. Calma aí, rapidinho. Para de se balançar, porra. Para de se balançar. Para de se balançar. Moleque, praga do caralho. Não serve pra nada aí. Ih, conseguiu, conseguiu. Ficou em pé. Caralho, mané. Tua cabeça vai ficar no lado. Que porra é essa? Caralho, todo bugado. Ali, tá vendo o pescocinho? Você ficou com o pescocinho assim. Aí ele ficou sem cabeça. Mas vamos ver então com um centímetro. Agora com um centímetro você pica. Cadê? Aí, caiu aqui. Só um pimpolinho. Só um pimpolinho. Pimpolinho é um cara bem legal. Ih, a cabeça dele foi pra bunda. Deixa eu botar aqui em cima. A cabeça foi parar na bunda. Ih, mané. Não consegue levantar não. Dá vontade de dar um peteleco aqui, ó. Só um peteleco. Só um peteleco. Só um peteleco. Só um peteleco. Só um petelequinho. Só um petelequinho. Pai, peteleco. Peteleco. Vai embora, filha da puta. Já conseguimos fazer dos menores. Agora eu quero ver os grandão, moleque. Porque... Jorgeão não é o máximo, moleque. Jorgeão é apenas o começo do iceberg, Jorge Pescoço. Jorge Pescoço. Jorge Pescoço. Jorgeão não é nada. Desculpa, eu sei que é difícil o Batu ficar em pé. Mas eu acho que tu consegue. Aí tu caiu de novo. Caralho, se dois metros era isso, o máximo é cem metros, tá? Só para tu estar ligado. Tu neném é grande. Agora vamos ver um Jorge de cinco metros, moleque. De cinco metros. Toma ali um Jorge de cinco... Coré, vai matar o pescocinho, moleque. Se tu matar o pescocinho, eu vou ficar puto. Levanta aí na moral. Coré, tu já vai embora. Chegou agora, já vai embora. Tá matando o pescocinho ali, mano. Vai embora. Vai, rala, 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 rala. Só chegou para fazer merda. Só chegou para fazer merda. Olha o pescocinho, tá te fudendo ali, olha ali. Vai embora, carniça. Pescocinho, moleque. Só chegou aqui para te dar trabalho, né? Nem chegou, nem falou oi. Só foi meter na porra de uns caras. Ou meter lá uns cinta metros. Só que para isso eu acho que a gente tem que sair daqui, né? Vamos para um lugar melhor. Ok, agora estamos aqui, ó. Num lugar bem aberto. E aqui só está nós, os pássaros e o globo terrestre. Aqui porque a terra é plana. Não sei se vocês sabem, mas a terra é plana. E no final da terra é assim. Vocês ficam falando aí, a terra é redonda, redonda, redonda. Onde é minhas bolas? Desculpa, rapaziada. Zezão é cultura, mas também fico puto com isso. Ok, agora vamos tentar então meter-lhe um jorjão de trinta metros. Jorjão de trinta metros, eu escolho você. Aí, toma-lhe. Não, a cu não, viado. Nossa, ainda bem que pensei que ia tomar uma acusada. Caralho, deixa eu ver como que tu ficou, viado. Tá com taita, moleque. Calma aí. Deixa eu subir aqui na tua mão. Ah, 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 ah. Não, na moral, vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Calma aí, calma aí, Jorjão. Calma aí, Jorjão. Vai ficar batendo a mão em mim? Olha que excursão pelo corpo do Jorjão. Começando com o pézinho. Pra quem gosta de pequezinho do pé. Tômos aí, dois pezão. Cento e sessenta de pé. Aqui tá joelhinho, canela. Canelinha, joelhinho. Peru de Jorge. Peru de Jorge. Bonito, bacana, robusto. Aqui tá as listas do... Ah, essa Avenida Brasil. Essa aqui, ó. Que a gente anda pela Avenida Brasil, ó. Pode ficar em pé dele. Em cima dele, ó. Tranquilo que eu consigo andar por cima dele. Caralho, mano. A gente pula aqui no pescoço dele. Toma. E a gente vê que a pele do Jorge é totalmente robusta. Qual é, Jorge, filha da puta? E como eu tava dizendo, aqui na pele do Jorge a gente vê que é bem ruim e também... Olha aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Hum, quer comidinha, Jorge? Olha o melecão do Jorge aqui. Ok. Aqui a gente vê os olhos do Jorge. Olhinho do Jorge bacana. Calma, Jorge. Não deixa cair, não, Jorge. Porra, mas aí, mané. Não se balança, não, mané. Deixa eu pular na tua boca. Uh! Caralho, Jorge. Mó bocão, viado. Mó bafão de cocô, mané. Tá comendo o quê? Não diga que tá comendo eu, né? Filha da puta. É, eu acho que isso aqui é só um peso morto. É isso, gente. Não maltrate os animais. Bote eles à disposição e jogue fora. Simples assim. Porém, isso aí era apenas 30 metros. 30 metros é isso. Mas é pouco, é pouco. A gente quer mais. A gente quer algo maior. Mas pra isso, eu senti que esse globo, ele atrapalhou. Então a gente precisa ir mais pro meio pra poder fazer o Jorge mais bacana, beleza? Entendeu? Toma no pinto do perito. Tomou, fio? Pegou na cabecinha. Aqui a gente faz agora o Jorge de 60 metros. Que a gente aumenta o dobro. Esse aqui dali já era grande, rapaziada. Eu quero ver esse daqui. Vamos ver, vamos ver. Toma, Jorge bacana, Jorgeão. Caralho, sem cruzada da morte. Corre, viado. Corre, viado. Puta, que barulho. Aqui nós vemos o Jorgeão também. Outro monumento lindo. E que monumento. Olha aqui. Isso que eu diria que é um belo monumento. Tadinha. É tão grande que nunca consegue fazer... Ai, cara. Quase quebrei a perna. Nunca consegue fazer nada. Que que adianta? Esse nego fala assim. Ah, eu queria ser grandão. Queria ter dois metros e meio. Mas olha aí. Tu. Com 60 metros não é que sim fazer nada aí, ó. Ia virar só um Jorgeão. Jorgeão, quer comida? Toma comida aí. Vou lá dar comida pro Jorgeão. Tá maluco? Não alimenta os animais. Tá maluco? Vou alimentar sim. Vou lá alimentar Jorgeão. Jorgeão, toma uma bananinha aí, ó. Bananinha gostosa. Ih, mano. Isso aqui não é banana não. Mas toma aí. Pode comer também. Toma aqui bananinha aqui, ó. Caralho. 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 Caralho, que cabeção. Chegou bem errado isso aqui. E agora, rapaziada? É o momento que todo mundo esperava. Agora é o momento do grande Big The Big Jorge, moleque. Agora de toma de Jorge de 6 metros, moleque. Vem. Jorge, eu escolho você. Puta que pariu, viado. Puta que pariu, botei dois sem querer. Caralho, dois. Big Georgeão voando. I believe I can fly. Fudão. Caralho, olha o tamanho do Big George. Isso que eu chamo de Big George. Olha, cai até lento. E não temos só um Big George. Temos dois Big George. Caralho, olha o Big George ali no mar. Tá maluco, viado. Olha o tamanzão da piroca do Big George. Tá maluco. Mal pirocão. Caralho, deixa eu parar aqui na bundinha do Georgeão. Eita, ele é todo bugado, né? Ele é todo bugado. Não foi boa ideia. Não foi uma boa ideia. Puta que pariu. Como que eu saio daqui? Ah, eu vou morrer. I'm dying. I'm dying. Caralho, imagina, moleque. Imagina, tu acorda de manhã. Tu tá saindo de casa. Tá lá, acordou de manhã. Hum, que dia lindo. Hoje eu vou dar uma caminhada. Vou correr pelas estradas. E vou curtir a minha vida na balada. Esse é o seu ponto de vista na vida. Aí tu vai sair. Já tá de cara. Fala, hum, que porra é essa? Nasceu uma árvore grande, não? Aí tu vai andando. Vai andando, aí tu vê. Caralho, mano. Que porra é essa aqui? Tem dois foguetes? Que porra de foguetes é esse? Aí tu vai continuar andando. Aí pula teu, 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 teu cercado. Como sempre tu faz. Eu não consigo subir. Calma aí. Calma aí. É difícil, é difícil. Aí tu faz. Caralho, mano. Que que é isso aqui? Alienígenas? Aí tu vê, de repente, um Big George. Piscando ainda pra você, tá? Calma aí, né? Realmente, imagina. Tu acorda aí e vê um bicho desse aqui. Pros olhos brancos ainda. Tá maluco, moleque. Isso aqui, ó. Hood of War. Ó o cabelinho dele C12. Dá pra ver todos os pelinhos. Todos os penteelhos. Ó. Ainda deita de ladinho, ó. Ainda deita com a perninha de lado. Calma aí. Precisa até fazer isso aqui, ó. Tapa na bundinha. Gostosa. Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Esse like vai ajudar demais, pelo amor de Deus. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Porque não tem essa de ficar vendo o vídeo aí achando que... Ah, vou ver o vídeo sem se inscrever. Se inscreve no canal aí. Esse aqui é meu menino Jorge. Foi o único Jorge que eu consegui deixar grande que pudesse ficar em pé. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o nosso titã, nosso boss, nosso Jorjão. Jorjão, diga adeus. Meu palo da mão. Valeu!